Foi no ritmo da capoeira que a primeira-dama de Goiás foi recebida pelos moradores da comunidade quilombola da cidade de Goiás. Gracinha Caiado até se arriscou a tocar um dos instrumentos. E quem disse que ela ficou só no atabaque? A primeira-dama também fez questão de jogar capoeira. Depois da recepção com dança típica, Gracinha Caiado visitou casa por casa da comunidade. Junto com a diretora-geral da OVG, ela fez a entrega de cobertores e mantimentos. E até as crianças receberam presentes das mãos da primeira-dama. Sair, nós, diretora, equipe toda, sair de dentro, atrás de uma mesa e vir ver realmente o que as pessoas precisam, isso para mim está sendo um presente. Essas famílias visitadas já são famílias cadastradas pelo próprio governo do estado. Nesse caso aqui, a dona Adriana disse que é a primeira vez que uma primeira-dama vem à casa dela. Na verdade, ela disse que receber visitas aqui é uma coisa difícil. Mas parece que a senhora gostou muito dessa visita, né? Gostei. Muito mesmo. Sentiu feliz agora? Graças a Deus. O coração está aberto. Feliz demais. Feliz demais. E o mais bacana de tudo isso é que não é somente uma visita para conversar. Na verdade, a primeira-dama visita, conhece a realidade dessas famílias e traz um pouco de conforto. Não somente com bens materiais, com produtos que essas famílias precisam. Acima de tudo, com carinho, com abraço, fazendo com que cada pessoa, cada morador da região, cada um da comunidade, possa se sentir acima de tudo gente. E com uma importância muito grande, né, primeira-dama? Sim, sem dúvida nenhuma. É muito alegre estar aqui na casa da dona Adriana, nessa alegria e nesse carinho com que nos recebeu. Poder vir aqui visitar, acolher e ver realmente o que precisa e onde nós podemos contribuir para que tenha uma vida melhor.